Fala pessoal, voltando aqui é o seguinte, a gente já mudou o visual, a gente já comprou uma arminha ali, tá com o vagalume dele, então vambora, vamos meter um assaltinho ali na cidade, vambora, 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 já meteu, já quebrou o carro, você dirige bem, ô dirige aí, porque que eu vou dirigir o carro é seu? Não, eu sei que eu dirijo bem, mas é porque, tipo assim, meu porta-mala tá cheio de droga, né, se pegar qualquer coisa, eu sou o passageiro. A culpa é sua mesmo, o carro é seu? É da empresa, eu sou o Uber, já te falei. Tá, qual o que, a gente vai pegar o celular dos caras, como é que é? Celular, não tem ninguém mais celular, andando com o celular na cidade. Tá digno, carinha. Vamos pegar dinheiro mesmo que tá na mão, pás, que nessa crise aí, qualquer miserinha é... É, eu tô vindo ali que não dá pra pegar muita bala, né, a gente tem que comprar mais bala pra nossa, nossa arminha, né. Com certeza, eu só dei um 28 e sobrou 20 reais. Eu tô com 12 balas, então tem que ter muita economia, cara. Caralho, velho, 12 balas. Com certeza, se tiver de cada munição, aí não dá não. Uau, é porque ela é feita de ouro agora, velho. É porque é meio que de borracha, que tem que dar muito tiro pra você matar, velho. Toma que essas balas sejam mais eficientes. Com certeza. Nossa, se a bala da pistola tá assim, imagina a da cá. Parafala aí, né, tá ferrado, né, pra comprar mais da frente. Tá que pariu. Vambora, galera, para. O prefeito só fodeu nós aí, ó. Uma corruz, tomou tudo. Nossa, eu achei que era a polícia, mano, ali, piscando, velho. Pelo amor de Deus, você assusta assim. Porra, tomou um susto, velho. Aquele negócio fica piscando em cima. Rapaz. Ô, se eu pegasse aquele mecânico, hein, mano. Nossa senhora, hein. Eu ia te mandar ele tirar a roupa, mano. Ia fazer ele correr pelado ali, mano. Pelado. Mas é difícil, vai ser difícil. Esse cara deve estar em outro lugar já. Certeza. Mas relaxa, você não vai achar ele ainda. Pô, Samu tá até agora empurrando o carro ali, velho. Caralho, Samu veio lá da cara do cara, hein, pô. Aquele carro, cadê? Tá, vai, agora a gente vê, já sabe. Aqui não, né? Não tô movimentado. Nem fodendo que é aquele ali, cara. É aquele ali sim, velho. Como é que a gente vai fazer? Dá pra pegar ele ali? Tá, mas você vai ficar quebrando tudo, porra. Não é que quebrando, cara. Tá, como é que vai ser o plano? Como é que vai ser o plano? Até porque tem gente ali, tá ligado? Caralho mecânico não dá. Também não dá. Tem que esperar aquele pessoal sair dali. Quando a gente estiver sozinho, a gente vai atrás dele e pega ele, mano. Mas o que a gente vai fazer? Vai pegar as paradas dele ou vai levar pra algum lugar? Porque esse carro não dá, né? É, esse carro é só de dois. Como é que vai levar alguém? Podia pegar o carro dele, né, mano? É, mas vai ver que não é o carro dele. Vai saber. Não, mas pode... Igual um aqui. E mexer com ele, assim. Tipo, se você falar dos encostos aí, que ele vai querer sacar a arma, daí você saca a arma pra ele. Ah, ele tá sentadinho, tá vendo? Olha só. Sim, olha lá. Tá fazendo exercíciozinho na perna. O ruim é que tem gente ali, tá ligado? Tá pra correr. Sim, tipo assim, o pessoal ali, pode ter algum polícia, né? Tá armado também, né? Vamos andar ruim. Mano, você tá ligado que onde você tá aqui, a polícia pega nós, né? Você tá em cima da calçada, velho. Meu Deus, acordou uma mulher ali que tava dormindo. Mas é que não dá pra ver ele não, pera aí. É, eu tô só verificando. É ele mesmo, ele tá lá, em cima andando. Sim, é, eu li, ele tá com a mesma roupa de ontem. Sim, sim. O cara não tomar banho, velho. Fica. Meu. Não, qual que vai ser o ponto de desligar o farol? Ah, agora a gente vai ficar verificando esse cara, tia. Acho que ele entrou num táxi, hein? Entrou num táxi, entrou num táxi. Que isso, mano? Tá doido aí, irmão? Que parada é essa, velho? Tá doido, velho? E aí, irmão? Vai ficar quebrando o carro dos outros mesmo? Não é dos outros não, é de gringo. Não, era... É de gringo? Mas eu vi você batendo ali, velho. Pode ser de qualquer um gringo, né? Humano, não? Ah, que quiser, então. Não é, não. E aí, você tá atirando, rapaz. Gringo é pessoa do mesmo jeito, meu filho. Olha o cara empurrando o seu carro lá, olha lá, o cara empurrando o seu carro lá. Olha o desse cara, mano. Não é o meu não, velho. Mas ele empurrou o idiota. O cara deixou o carro ali no meio da faixa, velho. Não dava pra estacionar ainda nos dois lados. Tinha que dar uma empurradinha. Pode crer, pode crer. Aqui a gente viu o cara ali quebrando o carro do taxista ali, ó. Acho que é meio ruim isso, não? Ô, Cleiton, esse maluco é tipo o Buzz Lightyear. Esse maluco aí é tipo o Buzz Lightyear, ó. Tá me xingando, moleque? Tem certeza? É. Tá percebendo? Velho, tá maluco? Tá um rão bonito, hein? Ah, mano, coitado. Vambora, 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 vambora. O cara aí fala, mãe. É verdade, você também fala demais. Vai, bora, vai. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Sangue frio, sangue frio. Vamos atrás dele. Olha só, né, poxa? Aí, vai atrás dele, porra. Que carro era ele? Era ele lá, porra. Não, mas ele foi pra lá, mano. Reto aí embaixo, na esquerda. Ah, agora vai reto aí, vai. Meu Deus, você é muito ruim de piloto. Vai pra esquerda aí. Achei que era o Camaro, meu querido. Era o Camaro, mano. Ele veio pra cá. Mas não, foi pra DP, tá doido? Veio pra cá, fi. Eu vi ele virando pra cá, mano. Eu vi ele no reto, mano. Tô falando que ele tá por aqui, tio. Esse carro seu já indo coberando. Que o carro estragou. Você não pode ir ali arrumar. E realmente estragou o carro. Meu carro, é. Realmente estragou o carro. A gente pode tentar meter o louco, né? Pô, certo o nosso carro aqui. Não, mas calma aí. Mas vou pra um lugar certo, né? Não cheio de gente, caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala o que ele vem aqui atrás dele. Pode crer, pode crer. Já vou deixar o carro assim de frente. Que é bom que ele vê que tá com fumaça. Aí, aí. Já abre o capô. Já abre o capô. É, rapaz. O botão aqui pra abrir o capô encerrou. Então chama o mecânico aí. Tomara que ele venha, né? Se não vai vir o outro. Será que ele vem? Tinha um, aquele cara ali na praça. Parecia que era mecânico que tava funcionando. Então, eu também acho. Não tive mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos lá só. Se ele vir é porque ele tem que ser passado. Sim, vamos ver, vamos ver. Tá caminho. Se ele vir... Deixa ele terminar, tá ligado? Deixa ele terminar. É ele que tá demorando. Não, tá vindo aí, correndo aí, o mecânico. Deixa eu dar, mãe, deu sorte, velho. Por que o cara tava falando com você, tipo, o banho do Larty? Não entendi. Não entendi também. Cadê ele? Ele é amigo seu? Ele é, ele. Tá ali na praça. Ele é o chefe. Ah, ele tá ali na praça. Ah, ele que é o chefe. Mandei dar uma olhada aí no meu carro aí, o senhor também sabe. Acho que vai ser difícil. Eu acho melhor o chefe, hein, mano. Não sei não. Acho que você não sabe mexer nesses carros assim, não. Cara, isso aqui ele vai chamar mil, meu chefe? Sim, sim, sim. Deixa. Ah, rouba aí. Ou ele vai querer fazer gracinha, porque não é que gracinha lá. Eu dou uma coronhada na cabeça dele se ele fizer gracinha. Sim, já vai ser passado. Só aguardar ele. Pode é seguir em outro junto, vou ter que render o chefe. Tá vendo aí. Trouxas. Ah, eu aqui. Coleu, arruma aqui na humildade. Ué? Chamonãs de trouxas. Ah, rapaz. Aí, eu vou lá com a engedoria lá, demorou? Ó, no crocon quer dizer. O cara passa aqui chamando a de trouxa. Eu tô com o carro aqui. Chamando o cliente de trouxa, é isso mesmo? Tá achando que você quer a picadeira? Quer que eu dê o que você está? Pode. Pode dar uma testada aí. Demorou, vai ficar na conta do seu palhaço lá, hein, que falou, hein. Vai, com certeza. Claro que não, mano. Com certeza vai ficar na conta daquele palhaço. O cara é teu chefe, não é? O cara chamou nós aqui de trouxa, mané. Só tô querendo arrumar essa merda aqui. Ah, mas corre de vocês, mano. Cadê o carro de você, mano? É, eu sabia não. Você cobra lá, velho. O cara lá, tio. Não. Você já arrumou já? Tem que ter a grana, né? Não. Enquanto ele vai cobrar. O que foi, ô? E aí, então, calma. Então chama teu chefe lá que nós vamos resolver isso aqui, mané. O cara passa a chamar numa nós de trouxa. Ah, mas o carro é seu, não dele. O problema, o patrão é seu, ué. Ué, mas o carro é seu. O patrão é quem? Ei, irmão, você vai falar adiantar em nada. Você vai ficar sem dinheiro. Ah, mano, por quê, velho? Chama seu chefe, quem mandou ele passar aqui e chamar nós de trouxa. Tô na correria aqui. Tá doido pra entregar madeira aí lá pro pessoal. Olha o cara, meu carro paro. O cara vem de uma gente de trouxa, mané. O que que nós fizemos com ele? Ah, mano, mas a culpa não é minha, não. Então, você vai lá e resolve com ele, irmão. Tô aqui não, velho. O carro é dele. Quer dizer, o carro é seu, não é dele. O que que eu tenho a ver com isso, velho? O carro é seu, eu consertei o seu carro. O que que eu tenho a ver com o carro é seu? É, que eu consertei o seu carro. Então você reclama com ele, você vai receber com ele lá, tio. Claro que não. Exatamente. Ninguém vai te pagar aqui enquanto o seu chefe não chegar, irmão. Tio, o cara veio aqui chamando antitrouxa do nada. O que que nós fizemos com ele? É óbvio que ele não vai vir, mano. Ele não é idiota. Só que então ele vai ficar sem receber, irmão. Só que o cara tem um camarão sem esse gol quadrado aí. Eu me entendo, é bom. É bom pra drift, mano. Vai, ô. Minha grana. Vai, então eu vou abaixar 200 pra você, vai. 200? Vambora, vambora, vambora. Vou te dar 20 reais aqui, Emmanuel, que eu tenho. Você tá com quanto? 20 reais? Eu vou pagar pela vacilação do seu patrão. Vai dar um desconto de 90%, tiozão. Eu vou pagar vocês, velho. 90% de desconto. Pega os 20 aí e não reclama. Eu roubar do caralho, tio. Você foi pago aí, ó. Pagar um 20 pra você, mano. Resolve o seu patrão lá, aquele vacilão do caralho. Fica no preju aí, ó, tá. Ô, foda. O foda é que aquele cara não sai da praça, mano. Melhor deixar aquele cara pra depois. Vamos ver outro, tio. Ó, pode estar vazio, ó. Quer ver outro? Vamos ver outro, vamos ver outro. Vamos andando por aí, vamos andando por aí. Deixa aquele cara lá. Depois a gente pega, ele não sai da praça. Tá, ele não sai de lá não, sai de lá não. Vai sair de lá não. Olha aí o camarão aí. Vai ficar sem receber. Vai ficar sem receber. Você deu 20 quanto a ele? Dez. Tá certo, tá bom. Não foi roubo não, foi pago. Sim, porque ele não tem nada a ver com isso. Mas só 20 mil, né? 500, tá maluco. O patrão dele que vacila. Tô olhando pro lado, você acha alguma obra. Pelo menos a gente já sabe que o cara é o chefe do mecânico, né? É fácil agora de achar o cara. Qualquer obra vai chamar o mecânico que ele vai vir. Vai andar ruim. Além dele não receber, ele vai voltar pra casa tipo ele. Tá sem força? Ele tá com freio de mão, tá com freio de mão. Vai, 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 vai no tranco. Vai, 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 vai. Tá indo? Não quer ir não, não tô sem todo. Vai ligar, vai ligar. Vou botar no morro aqui. Liga essa porra. Vai, vai. Vai que eu vou te ajudar. Meu Deus, é que você tá atrapalhando. Liga só o que você quer andar. Vê se vai. Não quer ir não, rapaz. Nem no tranco. Ó, o carro liga, mas não acelera, tá ligado? Tá com gasolina? Tá, olha. Vai, tenta lá, tenta lá. Tenta lá, deixa eu empurrar. Agora foi. Foi? Aê. Tá tirando, né, velho? Você não sabe ligar um carro, velho. Vai logo. Não quer ir. Puta que pariu, velho. O carro liga, mas não anda. Beleza. Vai comprar outro vidro pra mim. Pô, o vidro tá inteiro, filho. Só a frente ali que você se vira. Não mandei você botar o carro na minha mão. Você não sabe ligar o carro pra mim? Eu tenho que te dar uma aula aí, sabe? Ou você se é um instrutor aqui. Tá, pisando em embreagem. Você tá fazendo o uso, você muda a marcha. Tá fazendo o controle de embreagem? Não sei não. Já que tá no controle, coloca gasolina aí. Coitado. Aê, o carro é seu. Ai, meu Deus. Mas você que derrubou, então. Ah, mas eu vou pegar aquele mecânico. Que é armar uma parada pra pegar ele. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode entrar em contato com o cara, tá ligado? A gente dá uma grana pra ele. Ai, ele pega e chama o mecânico. Ai, nisso que o mecânico chegar e for ele, a gente pega ele. Não, camarada não aceita nenhum aí. Tipo assim, chama dois mecânicos. Um norte, um vai aceitar. E chama de novo que o outro vai ter que aceitar. Pode ser, pode ser. Até a gente chegar e pegar ele. Tá precisando de um tranco ali no motor. Ah, mas tem que assaltar pelo menos um, velho. Eu não acho uma alma. Ah, o pessoal, eu não sei o que aquela pracinha ali tem, que eles ficam tudo lá, velho. Deve ter um imã. Só pode, velho. Nossa, cara. Caralho, tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco caras, tio. Olha lá o mecânico-chefe ali, ó. O mecânico-chefe tá saindo. Fica parado, fica parado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Meu Deus. Vai, 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 vai. A gente mete bala no pneu desse e não parar, vai, vai. Só chega de longe. Meu Deus, mano. Tá americano, mano. Vai, vai, vai reto, vai reto. Ele tá, eu acho que ele virou pra esquerda ali, hein. Sim, ele tá voltando. Vai, 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 vai. Ele não vai parar, mano. Ele tá de Camaro, tio. Esse carro seu aqui não vai chegar nunca perto do Camaro. Tá, mano. E a gente fica ali na prática. Meu Deus, olha aí, bateu. Aqui tá muito cheio, não dá, não. O cara caiu de moto ali. Não dá, não dá. Aqui tá muito cheio. É muita gente, tá ligado? Muita, muita gente olhando. Ele fica batendo no carro dos outros, tá vendo? O cara retardado é esse, mano. Ele tá a pé, ele tá a pé. Ele tá ali naquele amigo. Se ele vinha pra cá, a gente pega. Ah, lá, foi lá. Acho mais vantajoso a gente pegar esse carro dele, hein, mano. Que carro ali deve valer uma grana do caralho, velho. Vamos pra lá na praça, então. Vamos pra lá na praça, lá. Tu entra, eu entra e nós vamos andando. Tá louco, o cara já vazou com o carro de novo, ó lá. Ah, ele tá indo passar a multa. Tá indo passar a multa, hein. Tá indo passar a multa. Tá, ó. Depois eu vou te pagar o que eu te devo, demorou. Beleza. Dá um tapa no nosso carro de novo aí, tá? Porra, vai ter ficado lá, velho. Vai ter ficado lá que vai perguntar pra ele dar um tapa de novo. Ele tá no hospital, ele fica no hospital. Tô ligado. Tá voltando na esquerda, ele. Puta puta, mano. Ele foi reto, ele foi reto lá, você viu? Eu vi. Nossa, a polícia ali. Ah, só pedi uma carona, pô. Parou de carona, tio. Ó, o táxi agora, vou dar carona. Tá todo quebrado. Ó, vamos pensar, vamos pensar. Dá um jeito de pegar esse cara. Dá uma passada perto da polícia, vê se ele caguetou nós. Atrás, atrás, atrás de você. Atrás de você, ele tá. Atrás. Tá indo lá no SAMU, lá no SAMU. Foi lá pro SAMU. Vira lá, caralho. Quer ir lá? Ué, vão até atrás dele, mano. Mas só que ele vai, ele já vai perceber e vai sair. Não, não, fica devagarzinho. Se não você vai perseguir o cara, não, fica de longe olhando. Passa devagarzinho. Ai. Tá lá dentro, tá lá dentro. A polícia tá aí, porra. Porra, aquela polícia ali fodeu nós, hein. Dá pra pegar fácil, velho. Que caralho, mano. Que policialzinho de merda. Por que ele tá ali, mano? Puta que pariu. O cara tá vegetando ali, mano. Eu só espero ele sair. Volta, volta, volta. Vamos ficar ali. Vamos dar uma rodeada ali, mano. Vamos policial. Tá vegetando. Fica paradinho aqui no início aqui no SAMU. Isso tá vegetando mesmo. Sim, mano. Acho que ela tá... Sei lá, tá em Márnia. É, deve tá pensando na antiga lá. Ou ele tá esperando o reforço chegar aqui e pegar ele, né. Aí... Sim. Aí a gente se foge. Será que não dá pra gente ir ali de fininha ali e pegar aquele camaro e vazar? Meu Deus do céu. Pode? Ih, saiu dali. Opa. Ih, mano. Opa. Você acha que pode ali? Ali eu não sei. O amigo dele percebeu também. Acho que ali não rola não. Ali é... Polícia, sua filha da puta. Vai reto logo. Você deu sorte que eles pararam o outro ali. Vai rápido, vai rápido. Vai, porra. Eu tô indo, caralho. Você parou no meio da rua. Com a polícia vindo, parece que é doido. Eu não tinha visto. Isso aqui é um gol também. Não sei, ele era não. Eu vi o carro certinho da polícia, filho. O cara anda de carro e não olha pros lados, não. Dá pra nós comprar uma venda também, mano. Vendar a ilha vai ir pra algum lugar. Como é que é o negócio? Sai do carro aqui. Nós compra uma venda ali, ó. Nós venda ele, ele vai vir pra algum outro cara, velho. Ele vai nem ver onde vai levar. Caralho, a gente tem que fazer os cálculos certo pra pegar esse cara. Você quer pedir ali, ó. Você pede um mecânico ali. E eu peço um aqui. Mas aí eles vão achar que... Aí se não virem eles. Porque tem três, mano. Tá que pariu, hein, mano. E eles estão no hospital. E esses caras estão fazendo hospital, mano. Tipo assim, o cara é chefe. Ele não vai querer trabalhar. Ele vai querer mandar os outros virem, tá ligado? Olha, vamos que ele fica só naquele Camaro, velho. Naquela praça do caralho. Ah, não tem como pegar. Já tem que bolar, mano. Tem que bolar pra pegar ele outro dia. A gente já sabe quem é o cara. A gente tem que bolar uma coisa pra pegar ele outro dia, velho. Porque senão... Hoje ele já tá ligado. Hoje ele já tá ligado. Ele não vai fazer nada, velho. Então a gente tem que deixar ele esquecer. Então a gente vai ir lá na praça. E ignorar todo mundo. E mandar ele entrar dentro do carro. Mandar ele fazer o quê? Entrar dentro de um carro. Não, mas o seu tá com droga e não dá. Ah, porra. Carro aí tudo de lugar. Pegar um carro de um americano então, mano. Ninguém lá do morro tem um carro... Maior? Tem. Não, de quatro portas não. Cada lá, uns tem um gol meu. Um outro aí tem... Não sei o que ele fez aí. Tipo, mano. Que errado. Mas o negócio é que ele sempre tá do lado daquele carinha. Aquele negócio dele lá. Aquele carinha lá que trabalha pra ele. E aquele cara também tem arma. Vamos pensar em outra coisa. Depois a gente pega ele. A gente já sabe quem é o cara. Já sabe quem é ele. Depois a gente pega ele. Outra coisa. Tá de boa. Não vai escapar, não. É, guys. Vamos ficar só com esse gostinho aí. Que na próxima vez a gente vai tentar pegar esse cara de novo, mano. Não deu muito certo. O cara já tá desconfiado. A gente vai pegar ele. A gente tá nesse carro todo ferrado. É, mas a gente nunca acha ninguém, mano. Então no próximo vídeo aí, sábado que vem, a gente vai tentar pegar esse cara. Ou vai ser outro, mano. Que a gente... Caralho, tem um cara quicando ali, velho. A gente vai ficar parado só pra tentar pegar esse cara não, mano. A gente vai pegar ele alguma hora ou outra. Ué, esse carro aqui não é o dele? Não, o dele é preto. Vê se tá aberto, senão já era, tio. Deu ruim? Deu ruim, então a gente quebra essa porra aí pra dar ruim mais ainda, vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, fica parado aí, fica parado aí, fica parado aí. Fica paradinho, mano. Fica paradinho. Coração tremendo. Direito. Meu Deus do céu. Para aí, essa porra. Meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Vai dar lá na igreja amanhã. Sim, né? Seu pai falou que vai pra mim ir lá na catequese, lá? Puta que pariu, velho. Caralho, quase deu muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Aí o coração gelou, tá? Puta que pariu, velho. Nossa, ele quase... Calma, eu saí. Meu Deus do céu, só cai em movimento. Caralho, velho. Nossa, quase que ele veio dando uma pesada naquele carro, velho. Caralho, velho. Gelou, 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 velho. Tá que pariu, velho. Eu falei da igreja. Eu falei da igreja até. Sim, sim, sim. Ainda bem que você falou alto, ele conseguiu ouvir, filho. Foi, foi, foi. Eu já falei, ah, seu pai falou que ia pra ir pra catequese. Do nada, porra de catequese. Caralho, velho. Que merda que deu. Quase que deu ruim. Não, tá tranquilo, velho. A gente tá de boa. Vamos deixar essa porra pra depois, mas daqui a pouco a gente vai dar ruim isso aí, velho. Sim. Aquele cara já sabe que a gente tá atrás dele. Deixa ele esquecer. Com certeza. Sim, é. Deixa ele achar que vai acontecer nada. Sim, sim. Deixa ele pegar ele. Tá, baseado. Então é isso aí. Espero que você gostar. Deixa o like, compartilha, valeu. Falou e fui, velho. Na moral, essa aí ficou top, hein. Vai falar que ele ficou top, porra. You are the shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight. When I see you, my love. Where are you now? Where are you now?